E aí galera, aqui é Clebson, mais um vídeo aí pra vocês. Eu vim aqui falar sobre uma conversa do colega meu que eu visualizei, que foi branca, né? Porque ele chegou assim, a menina mandava as ideias pra ele, ele não tava nem aí, mas quando foi depois ele começou a tentar dar em cima dela, claro. Ele, dando em cima dela, tava falando com ela e pro início de conversa ele falou assim. Pro início de conversa ele já chegou falando assim pra ela. E aí galera, tudo bom com você? Aí ela respondeu, vem só. Oi filho, tudo bom com você? Aí ele vai e responde. Tudo bem. Aí, pra ele ser mais brincalhão ainda ele fez. Melhor agora falando com você. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, Esse negócio já falhou, cara. Não tem mais anexo isso não. Toda mulher já sabe isso é cantada, meu irmão. Pelo amor de Jesus Cristo, não uso mais não, cara. Aí quando vê, depois de muitas tentativas, já não tem, né? Depois de muitas tentativas, o cara faz assim pra liga. É... E aí filha? Dá fim de mim ou não? Aí a pirra vai e responde. Não. Meu irmão, esse negócio é porque ela fica doido, meu irmão. Namorado, não faz isso mais não, que você vai ficar toda vez de lerdo, cara. Pelo amor de Jesus Cristo, eu uso outra cantada. Por isso que tu não consegue boizinha, meu irmão. Tu tem que pegar outra boizinha, cara. Se não pegar outra boizinha, tenta outras coisas. Mas tu quer tentar as mesmas cantadas. Para, por isso é feio. Aí pessoal, vamos lá, vamos dar uns likes. E aí vamos lá explodir esse botão aí de gostei, tá ligado? E a gente vai continuar mandando mais vídeos. E a gente vai... E eu vou lançar mais vídeos aí pra vocês, beleza? E querendo Deus, vamos lá. A gente começa de baixo, vamos até lá em cima, tá? Vamos lá pessoal, valeu. E se inscreva-se aí no canal, viu? Vai ser uma grande ajuda pra mim. Obrigado.